Uma coisa que sempre me chamou a atenção e sempre me despertou, as palavras de Davi. Elas são riquíssimas, são cheias de mistérios. E como eu amo as palavras, como poeta, eu aprendi a buscar os valores de cada palavra. E quando Davi fala, ó Senhor, julga-me, Senhor, conforme a minha justiça. E conforme a integridade que há em mim, muitas vezes eu falei, conforme a integridade que há em mim, o que é isso? Palavra distante do meu entendimento e do meu conhecimento. Como eu já disse, afinal, hoje em dia essas palavras não têm mais valores. E os homens já não têm mais a preocupação de mostrar integridade. Mas o que é integridade? Integridade é o estado e a característica que se revela em um ser. Seja ele moral ou espiritual. O homem que revela a integridade de sua vida, ele se revela por inteiro, completo. No caráter, na conduta, na postura, na personalidade. Principalmente na personalidade, que tem que ser irrepreensível. Preservando a sua imagem, através do comportamento, ele manifesta a sua integridade. A integridade revela a natureza espiritual, moral, social do ser humano. Nós observamos que a integridade, para que revele o homem por inteiro, ele não pode sofrer nenhuma diminuição no seu ser. É, ele não pode sofrer danos que possam lhe trazer a variação do conduto. A variação na sua postura. É como um carro que você tira da agência, ele está íntegro na sua cor e no seu estado físico. Ele não sofreu nenhuma variação. Não sofreu nenhuma deterioração. Ele não sofreu nenhum acidente. Assim, é um estado moral e espiritual de um ser íntegro. Ele não sofreu nenhum acusado, difamado, injuriado. No final das contas, você vê que não se achou lisura. Na pessoa íntegra não se acha a variação. Nem a variação. A integridade é a pessoa que está cheia da sua plenitude. Ela está cheia de valores. É inteireza de suas qualidades. Ela se preserva. Ela se blinda. Ela se guarda. Ela se defende. Ela se protege o tempo inteiro. Para não sofrer nenhuma variação. Uma coisa interessante, que eu aprendi isso lá com Pedro. Pedro falou uma coisa, assim, que eu sempre levei para a igreja. 1 Pedro, capítulo 1, capítulo 2, perdão, verso 11. Ele fala boa conduta no meio dos pagãos. E fala da submissão às autoridades. Ele fala uma coisa tremenda. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que é a nossa condição na terra. Por que peregrinos? Porque nós não pertencemos mais a este mundo. Nós somos seres que estamos neste mundo, mas não pertencemos mais a ele porque estamos no reino dos céus. Nós conhecemos a Deus, multiplicamos este conhecimento, ampliamos este conhecimento, nos tornamos amplíssimos juntamente com Deus através da multiplicação deste conhecimento. Nós crescemos, excedemos para transcendermos na fé. Então nós já estamos nas nossas religiões celestiais com Cristo. Isso é tremendo. Então Paulo fala, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. As concupiscências carnais não são apenas sexuais. É tudo aquilo que você olha com os seus olhos e deseja para ter e possuir e às vezes até idolatra. Por exemplo, uma máquina de costura, uma geladeira, um fogão, um carro. São tantas coisas que as pessoas se enchem de desejos ardentes e, enquanto não conseguem, não descansam e esquecem que a alma está presa. A alma está presa naquela concupiscência violenta e as pessoas sentem a alma presa e trabalham e vivem para aquele sentimento, para aquela realização. Como se aquilo fosse imprescindível em sua vida. Uma roupa, um sapato, uma marca. Coisa impressionante, né? Talvez você vai entender por que eu estou falando isso. Porque eu conheço muita gente que perdeu a noção de uma vida simples. Perdeu a noção da simplicidade de Cristo. Tornou-se egoísta, individualista, independentes e corrompidos por essas concupiscências. Passaram a buscar os seus próprios interesses. Esqueceram que são cidadãos dos céus, que são peregrinos e forsteiros. Se apartaram da plenitude da comunhão. Se apartaram da festa de caridade. E perderam a integridade da sua fé. Que coisa impressionante. Que coisa impressionante. Amém.